Nossa aula de geografia dessa semana vai ser uma atividade muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar e que todos vão fazer maquetes. O que é as maquetes? As maquetes estão presentes na história da humanidade há muito, muito tempo. Por exemplo, os homens usavam para reproduzir os lugares que iam atacar nos tempos de guerra. Faziam miniaturas dos fortes, dos lugares, das cidades para atacar. Mas o que é uma maquete? É a representação em escala reduzida de um objeto, sistema ou estrutura de engenharia. Quer dizer, de um objeto pode ser desde uma cadeira, uma mesa, qualquer objeto assim. Ou sistema ou estrutura de engenharia, uma casa, uma praça, um bairro. Então, fazem uma representação em escala pequena, como essa, em escala reduzida dessa praça. Esta é uma maquete. E do que fazer uma maquete? Uma maquete pode ser feita assim, papel pintado e colado. Uma maquete simples ou outras assim, já usando caixas para reproduzir as casas, os imóveis, bonecos. Então, os modelos simples, pode usar qualquer coisa. Como vamos fazer? Para a base, que é onde a gente vai fazer a maquete, vamos usar um tampo de papelão grosso e firme. Quer dizer, um pedaço de papelão grosso e firme, que segure tudo. Ou uma caixa de sapato. Os imóveis, quer dizer, casas, mercados, igrejas, escola e o PSF, podem ser feitos de caixas de fósforo, medicamentos, sabão em pó, cosméticos ou qualquer outro tipo de caixas que vocês tenham em casa. Vocês podem cobri-las de papel branco, papel ofício ou qualquer outro tipo de papel e pintar os detalhes de janelas, telhados, portas, assim, ok? E as ruas ou estradas? Vocês vão fazer com areia ou terra ou também pintadas. As árvores, animais, carros, pessoas, podem ser miniaturas. Quer dizer, os brinquedos de vocês mesmos. Os carrinhos pequenos, animais pequenos que vocês tiverem, bonecos pequenos ou pintados. Ou recortados de revistas ou livros antigos. Aí vocês recortam e colam na maquete. As árvores podem ser pedaços de gás mesmo. Então, pode usar várias ideias como este modelo aqui, ó. Aqui foi feita em uma caixa de sapato. Nossa maquete será o caminho de casa ao PSF. Olha esse modelo de maquete. Olha este outro. Tá? São ideias para a gente fazer. A nossa maquete é o caminho até o PSF do povoado. Então, vocês vão reproduzir o lugar que vocês moram, mostrando com setas o percurso de sua casa até o PSF da saúde familiar. Até o PSF do bairro. Pode ser em dupla ou trio. Não precisa ser da mesma turma. Pode ser o seu irmão, o seu primo, o vizinho. E também pode ser de turmas diferentes, tá? Não precisa ser da mesma turma. Ok? Sei que vai ficar muito bonito o trabalho de vocês. E aí Música 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 O que é isso?